E aí E aí E aí e o Zaraque tirando a obscura é o mais pesado da casa e E aí o amor você vai esperar boa noite boa noite boa rapaziada como é que vocês estão vocês estão trabalhando bem cara nem sabia na verdade eu não lembrava hoje é feriado da minha cidade também hoje a minha cidade a sua batalha se eu gostei mano todo dia de boi nas lá no estavam tudo bom mano como é que tá só que frias aí ó tá vendo outro mapa que da hora o marcinho pelo menos isso né o abril e desgrama macho chegou assim é tudo bom eu pensei não o pessoal já vai ter esquecido tudo disso já bate o caguinha e eu vendei a caguinha também mano vendei a caguinha aqui na live também rapaziada o vídeo é casado né não dá para vender o vídeo não sabe Tiago como é que tá mano só alegria vamos lá e aí mas sim tudo bom para gostavam obrigado rapaziada tá chegando compartilhando obrigado Gustavo mais sim obrigado Tiago Abimael Caguinha deixa o likezão obrigado também chegou aí dentro daquela força aí mano que poder rapaziada uma compartilhadinha só mano só uma vezinha só uma vezinha para ajudar a gente é na moral eu tô ligado vocês estão ligados como é que tá mais sim tudo bom irmão mas nunca mais um mas se jogou com nós nem nada que aconteceu mas você tá sumindo cara fala da para nós aí é para nós aí olha o que eu quero dizer mas eu recebo ao de toda hora Bora bi não pode fazer isso que não pode não pode passar de boas vezes aí a gente só quer ver um só que conversar com o rapaziada aí a gente vai escutar um lado aí fulano me mandou áudio aí tá agora esse lugar aqui é sinistro e o lugar que é sinistro é nada até agora não pode falar isso que não pode é melhor mano fala faladinho tudo bom mano os caras falam vim feridinho eita o cabalatinho me olhando torto ai cai não cai não não cai não Bruno mas tu é também cabaça hein Bruno deus horrível em macho e eu aqui nas costas rapaziada e aí pula minhas costas como a ceboso na cara a calma de saber se a gente tem que não ah tá bom eu não sei se quiser corta falou até um brilho com o carlito e o meu amigo hoje Bruno que é isso e jogou carlito e os dois botar aqui é nada abraço comigo mais frente passa na visão lá visão meu cê bora milso e aí o edu fala de Ana tu tudo bom mano te agradecer que tá de ficar rapaziada já caiu morrendo já morrendo mó feliz que eu caí no mapa novo já caí morrendo bora thai bora thai oi tio calma lá que a thai tá entrando deixa eu ver aqui o vento aqui mano vocês pegam o gelo rapaziada esquece de pegar o gelo não deixa eu ver se a rapaziada tá deixando vai precisar aqui deixa eu só mostrar como é que eu vou pegar o gelo aí vem aqui ó acessar ó aí você eita miséria né aqui não mano tem um monte de gente aqui diferente ó ultimamente antigamente era só as mesmas pessoas deixa eu ver se eu ver que essas pessoas aqui diferente vai coisa sai daí tá bom tá bom sai daí que tem isso aqui cara eu tô triscando cara eu tô tocando eu tô tocando e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô nessa parte aqui pegar três partidas caraca mas também escravo né no mínimo e aí e eu tenho que pagar o que eu tô fazendo para mexer ali e fazer esse gênio aqui rapaziada vocês também mano porque você não bota aí em cima e agora o cabo é grande o cabo é grande vai o amor então já vai clica aí rapidinho para mim iniciar você já joga no meio da partida bora Henrico tudo bom mano x1 jj já chamou para x1 vou ter lá esse x1 cai vira mesmo essa jogada mano que isso mano pô mano da maior tristeza mano cair mano vai para onde vai te chamar mano deixa eu chamar tá aí fazendo falei para tá aí time que eu não gosto de jogar com essa roupa aqui não quando eu jogo essa roupa que que acontece o jogo daqui ó você vem aqui nesse cinco dias ali ó aí quando você clicar no cinco dias tira o negócio da tela não para tirar não foi mal ó quando você clicar nos cinco dias aqui aí você vai ter essa bola alta aqui no meio você clica na bola aí você vai ter essa caixinha aqui ó essa caixinha aqui de bandinha aqui ó aí você clica nela você vai acessar o gelo acessou o gelo aí você tem que fazer essas missão para quando chegar aqui em cima você ver um gelinho tá pega o gelinho porque pode ser que ele fique raro coisa de evento assim e tal demora ainda mais no aniversário do free fire pode ser que ele volte no próximo aniversário aqui ó tá bom então pega aí mano chega nascer que tá aquelas lenda valeu rafael valeu da da alessio obrigado por dar é só eu sou da leste e cheguei mas valeu gostava eu pedro é um cleitão mano então aí tá desgrama cleitão valeu tudo bom aí dinheiro valeu sua avalia obrigado a rapaziada por interesserem já tá já vai brigar também já vou deixar mais cara que ela é dela e a thai e a thai que tá sem o que mano tudo já é diego como é que tá irmão só alegria ontem e o boot do jj e o do cabrito cabri é tendinite irmão o nome dele é tendinite brigado tt tudo bom tt arrumei valeu o comprador pra você valeu o excel valeu rico obrigado pela equipe semana oi rico a minha aléia hoje voltou a performance dela hoje ela tá hoje ela tá abril é do do bambam lembra do bambam do bbb fala sua auto pessoal e aí diana como é que tá diana só alegria mano tudo já tá calmo hoje para de ninguém tudo bom só precisa jogar duas partidas aqui eu já já troca conta mandei mensagem para tudo tá dizendo lá avisando lá que que acontece ó sabe sou fã da sua live da tia da da tia thai mano obrigado pelas vai que é isso irmão obrigado pela sua presença a luciano pode ser o tempo mano eles ficam não mano mas ele tava tipo quando sabe quando sabe quando você já jogou velhinho no ananha sua batalha seu estilo mano com esse sobrenome luciano fica um pouco difícil irmão mas não lembra um pouco nós lembro um pouco pela foto mas não é lá muita coisa não tá ligado para ser realista isso eu falo assim para você ser realista porque é o melhor eu dizer que eu não lembro do que eu dizer que lembro e tá mentindo coisa que eu não gosto de mentir quero ver sua cobra irmão na moral que isso irmão que é isso irmão é só brotar aqui pô valeu latizinha valeu alissandra valeu rodrigo obrigado stefan compartilho é mano tá já abriu lá rapaziada brota na live da tia thai mano a tia tá abriu live também corre lá rapaziada deixa o likezão já chega a fortalecer ela também mano para ajudar ela se você tem um chapéu do chipank coloca ele angelical junto com esse peito lá do primeiro passo cara eu não tenho mais um motivo que se mesmo se eu tivesse o chapéu do chimpank eu não usaria porque ele atrapalha a visão quando você tá dentro de casa você tá dedicar você vai tirar o chapéu do chipank ele fica no meio da vida branca tá ligado no meio da bolinha branca e faz atrapalhar a cara faz atrapalhar não você não consigo puxar a capa direita depois de arma evolutiva já brota atrapalhar valeu rapaziada valeu calma brenda então mamãe chegou aqui cara mamãe chegou aqui hoje toda toda preocupada pô mamãe tem a conta do do eita miséria cuidado aí amor você não vai ficar bem você ficar moscando milões aí em cima milhões e ai mãe a mano eu dei capa nela velho ficou uma bala só tio contigo contigo só mano eu morri e aí e aí a outra tá zoada outra tá zoada calma ela tá ligando o queixo ela tá de ruxando aí aí e aí pulou para cá pulou para cá que ele tá com medo ele tá em choro vem cá vem cá vem cá ai em suas costas hum e ainda bem que eu vim na minha conta ainda bem que eu fui na minha conta e aí jj boa noite que isso mano valeu a cobra do bruno foge não pô valeu Nilza valeu rapaz valeu ele ai time ai time não nem contou meu capa não contou o capa não contou o time no peito que pegou 146 mas eu achei muito pouco bruno tá boteca não mano eu tô dando só na cara irmão pai tá dando só na cara só na cara o único problema é que eu morro mano eu só morro se eu tivesse item assim de início tá ligado só se eu tivesse item então mano dá uma passadinha na tela rapaziada e aí não para de falar como assim pô fio do bio que é isso meus também te amo meus rapaziada tô pensando em no rodeio mano não sei se eu vou mano não sei se eu vou se eu não vou valeu Bruno valeu Teixeira cara que o sovaco tá coçando valeu Antônio valeu Hildo Gilvan Rafael Nilza obrigado Rafael e esse aí mano eu não tenho este punk cara e mesmo seu caraca rapaziada sabe essa blusa mano tô de regata por baixo acho que é uma blusa botei a blusa começou a coçar e eu tomei banho agora viu não vai dizer que você fica sem tomar banho aí fica sendo cascão tomei banho agora tipo agora eu vou deixar o like aqui com a minha avó fazer a boa aqui rapaziada deixa eu fazer a boa aqui compartilha aí para ajudar que eu vou compartilhar aqui também mano ah é Diego obrigado pela desestrela é PCC mano deixa eu ver aqui rapaziada fazer a boa ai Zera perdeu ou morreram Bruno como é que tá irmão sua alegria fala comigo mano o que foi que aconteceu que eu perdi ajudando o que irmão eu sou el gatuno mano meio complicado lembrar irmão ah mas lá não adianta pô nem eu divulgo meu nem eu divulgo meu não posso ficar falando de outra plataforma não valeu Luciano valeu Ivan valeu Ianka mano sua batalha seu estilo vou pagar aqui amor da uma caldo de mestre para nós ai que você é a melhor você é a melhor esse é a melhor essas mortes foi tudo foi tudo foi tudo planejado tio eu falei da uma caldo de mestre para a gente ficar pô rapaz tu quer matar nós mesmo né os cabos os cabos já ta lá em baixo agoteando tudo oi ta doido tem que vir para cá mesmo tem que quebrar aqui mesmo tem que vir para cá mesmo é que você não ta batendo ai ta ai ainda vai ta capuda só na cara tio ai ta capuda só na cara tio ai ta capuda só na cara tio ai eu não infeliz ei mano meu Rafael ta do Paraguai tio pode ser o vovador de tiro derrubei hein um barro e tirar onde eu tiro eu derrubei um em cima ai batei e eu derrubei um ai ai irmão esta muito formado bota essa cara ai para nós ver se ta bom mesmo irmão tem um aqui nessa garagem aqui galera tem um aqui nessa garagem aqui ó ele ta me olhando torto não sei se ele ta me olhando não mas ele ta por aqui ó não vê ele ainda não ta atrás dos caminhão ai não ah sai fora eu já tinha visto o cara antes só não sei cadê ele ai olha o daça dessa mulher mano ai errei ai errei ai errei ai errei ai 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 am the bruxa eu tenho um acel Tu tá de sacanagem com a minha cara. São dois porão, não. Ah, é? Eu falei, eu vou deitar. Eu não falei, eu deitei. Isso aqui não pode, Chico. Tá sério também, nós estamos juntos. Obrigada pela presença. Boa noite, Juntários. E aí, meu amigo? Tudo bom? Meu Deus, bebê. Estão tudo bem. Estão todo dia, quando dá uma hora... Na minha cabeça, você é o melhor. Isso mesmo. O galo, ele... Eu boto ele para a rua, ele volta. Se ele está ali, ele fica por toda uma panela da cabeça. Agora vai ser só na carta. Eu vou mais assim, então ele vem. Só que o pézinho mesmo. Olha a patuca, não tem o que. Não, que eles vão me atirar aí, se eu correr para cima do muro. E assim? Ai, não, mano. Ai, não, cara. Não, cara. Eu estava só dando a cara. É bom eu venho desse tanto, mano. Não é possível. Que mentira. Eu nunca dei um vácuo oficial. Ele deixou o like e eu comentei. É não, rapaziada. Eu não respondi na live. Vai lá, reclame na live. Eu não esqueci de ir. Vai lá, reclame na live. Eu não esqueci de ir até aí. Já terminei a missão? Deixa eu ver se eu já terminei. Deixa eu ver se eu já terminei só para me... É que eu não tenho muito tempo. Eu não sei fazer uma coisa. Eu não sei fazer uma coisa. Eu fico de olho porque se não o galo volta... e aí 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 que isso não uma plantinha hoje qual foi qual foi menor qual foi já tá desculachando já desse jeito meus tá desculachando bora Bill ao lindomar que eu vou lindomar rapaz peguei desafiante o menino não sai do Dima 4 a palavra eu desci ponto para caramba irmão tá doido eu perdi e eu perdi eu perdi eu perdi coisa para caramba mano perdi coisa para caramba pô perdi muito. Ajudaram que o iracema e aí e aí e aí e aí e aí bota aí bota aí deixa você nervoso para jogar melhor na próxima vou dar só capa agora tio tô enjoado desse negócio de build aí lá vem lá vem lá vem lá vem lá vem lá vem enjoar do negócio de build aí já tá também mas a gente continua falando a gente continua falando cara o cara o cara manda o cara manda mensagem eu não vejo o cara fica dizendo que que eu tô ignorando ele não rapaziada tem algumas mensagens que eu não vejo mesmo não mano ó o filho do Bill tá me ignorando eu vou parar para a live da tia e mandar 100 no pics dela mano eu tô falando que a live da Thay agora ficou negócio de reclamar rapaziada faz live para vocês verem faz live para vocês verem vocês faz live e tem gente na live aí para você ver se você consegue jogar e acompanhar o chat ao mesmo tempo não dá rapaziada tem hora que o mensagem passa pegado a gente não tá falando de você não Brunão tá não tá bom mano a minha conta rapaziada eu perdi uns dois mil pontos na minha conta mano mas eu perdi porque eu quis eu fiquei quitando as partidas sabe eu fiquei quitando as partidas para me perder uns dois mil pontos para mim poder pegar outros mapas e agora a galera tá liberando o mapa para geral de novo tá vendo os mapas Mestre duas estrelas mano rapaziada hoje eu não tô jogando código hoje eu não vou estar liberando código não todo dia tô liberando código ontem eu liberei código as duas lives antes de ontem eu liberei código hoje eu não tô tá ligado é pô Tia Thay tá sendo Serasa Serasa não pô é tá sendo coisa reclama aqui tá ligado na minha live é mano tá Bruno você é uma boteco mesmo que isso é mesmo tá bom vou trocar meu nick boteco vou trocar meu nick boteco vocês não pode me chamar de boteco mas eu sou um boteco melhor boteco do que vocês ou não e que vocês aí fica me chamando de boteco certeza E aí e aí Cosme tudo bom Cosme live do Poupa Tempo lá na Tia Thay é mesmo é mesmo é mesmo é mesmo e aí ganhou tudo bom Poupa Tempo agora no Poupa Tempo reclamado cara tô com dor no pescoço da miséria mano do galo da avó da minha melhor amiga rapaz podeu dormir mas isso aí é antigo sabe que você não não tinha não tinha essa resistência você viu Jô né que eu posso ficar vindo para minha hora de reclamar que ele não responde aí ficou babo eu tô brabo não tô só falando que reclama lá tá ligado me reclama aqui reclama lá e é bom para a Tia é bom para a Tia pô X1 valendo avô bora mano bora eu só não sei qual eu vou te dar tá ligado porque acho que eu não tenho nenhum mais não eu tenho só uma mano tem um eu tenho eu tenho meu bisavô tá com uns 86 anos pensa no homem resistente tá lutando com câncer tem uns 16 anos que ele tá lutando contra o corpo é ontem eu sentei lá fiquei com quase uma anos 40 minutos com os pintinhos que eu voltei para dentro de casa eu não tinha mais meu bolo me arrependi tanto vocês não fazem ideia eu me arrependi em tanto mano mas eu me arrependi tanto se eu reparem que a galinha como ela tá dentro do bambuco ela não faz o focozinho dela do bambuco ela só pode entrar e eu acho que ela fica segurando segurando até ela sair tá ligado é minha net tá ligado mano tá ligado Oxi por que tá ligando tanto assim Oxi time ai quase que eu fechei o jogo calma lá mano começou a ligar muito mano começou agora começou agora esse aqui começou agora time lagar desse jeito ó tá ligando mano eu vou me esconder aqui para tentar resolver calma lá vou me esconder calma aí eu vou me esconder para tentar resolver calma aí eu vou me esconder para tentar resolver calma aí que eu vou tentar resolver tira o que eu vou me esconder para tentar resolver uma coisa tá bom e jogando um bozinho que isso meu esposo que tá o formato e é o que a não mudou nada cara é meu ping subindo rapaziada meu ping subindo Obrigado, Léo, Jarleneu, deixar aquele life dão Daí, Adenídeo, Wender, Luciano, Estivaldo, Micael, próprio apoiado Obrigado, Fernando, a outra nem sei Pode ser alguma coisa aqui com o meu aplicativo Entendi tudo, já fechei, ó, tá fechado, ó, como é que tá, ó Vou reiniciar meu celular aqui, mano Traz o mapa, vou reiniciar meu celular, Tino, pra ver se eu volto Saca, sacola, né, ó Tá auxilando, valeu ainda, valeu Douglas Já começou trocando, rapaziada Ah, eu tô no gás, ó Tô no gás Valeu, Laiana, valeu, Reina Ih, sei que eu tava no gás, Tino O celular tá reiniciando, ó Eu tenho um filho que eu vou enlouca, viu Como é que é seu link? Salve? Não, 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 não tá reforçando tudo, querida Calma aí, Tino, eu tô em, eu vou em Pois é, só te ativou, coisou a boa, obrigada Eu tô vivo ainda? Tão vivo Eu sou o Jarrão, esse que não pode, pois é mano, já pegou desafiantes na temporada, peguei 6 desafiantes na temporada, 6, 6 desafiantes Não fica triste não, lembra que o JJ é pior do que você, ei JJ, esse cara pegou lá contigo aí JJ Eu digo que é a maçã em cima aí, tá reconectado aqui, tia É só pênis ou? Tá ficando travando Tô aqui patinando a casa, ui, tenta ir patinando a casa mesmo aqui Eu também tô patinando assim, tá assim Eu não vou assim Ai, tô morrendo, a vida tá descendo mais rápido agora Mano, não mudou nada cara Não mudou nada rapaziada Não mudou nada Será que é o best que tá abusado? Não mudou nada mano Era uma cerveja, uma cerveja assim Não mudou nada Não mudou nada Ah mano, olha isso aí Oh 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 Uma empresa vou O Caraca Vamos aí chico mano, vou tentar arrumar mano Vou tentar reiniciar o PC aqui mano Vou tentar reiniciar o PC Eu não queria ver a foto Como assim, você deu uma foto que eu tava dando e aí eu vou tentar iniciar o PC mesmo a meu pingue tá oscilando também ó e eu tô normal né que eu tá vendo meu pingue tá oscilando e eu vou iniciar o PC aqui rapidão e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu me esconder aqui vai para eu travar e agora para eu estravar e aí e aí e aí e aí Tá travando o meu jeito Não resolveu E aí, e aí, e aí, tá de boa, rapaziada? Tá de boa? Agora tá de boa, mano Agora tá de boa, não tá, rapaziada? E aí, Gusta, tá de boa, Gusta? Fala cá, rapaziada Primeiro uma hora da live mais importante, mano Minha live cai, mano Derruba tudo que... Derruba o pouco que eu tô tendo, né, mano? Eu tô matando esse menino aí Se alguém matou ele Agora entendi, aprendi, aprendi a arrumar E aí Matei lá em cima da ave Matei em cima da ave, mas eu matei Em cima da casa ali, do drop roxo E tava aqui agora, tá? Aham, eu matei ele Você é o sobrinho, mas eu queria que ele era um... Que isso, irmão Se fosse filho dela, seria uma da vida dela. Namorado, nem eu tô sendo isso. Aqui é onde ela tá mais boazinha hoje. Acordou de manhã até coçou minha cabeça? Ah, minha mãe perdi, viu? Tá raposa. Tá raposa dele mesmo. O rapaz vai ficar no gás aí até amanhã, meu filho. Nem corre pra tu, nem corre pra mim. Ele quase me derruba. Morreu, morreu. Não. Tem derruchado. Dequei um e derrubaram no outro. Caraca, tem um ônibus verdadeiro aqui, ó. Um ônibus que tem na vida real mesmo, sabe? Ai, nossa, cheguei. Ó, tem um cara caindo, tem um cara caindo. Outro. O que é e o forte? Caroy. Ah, bota acabava? eu tô a travar ou não é o pedro matheus lucas ligo júnior stefani e júnior e o Luiz Henrico mano obrigado pelo likezão mano obrigado pela força aí mano meu meu tá caindo aqui ó tá vendo que meu best tá caindo meu best tá caindo E aí mas não falou para mim 10 mil votos e a pessoa que deixa aquele 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 modinho levantado bota essa essa xuxa debaixo dele para ele ficar esse xuxa debaixo debaixo dele bota as caixinhas debaixo dele sei lá o nome disso aí e é para ver se ele suriu é porque ele tá com tá eu acho que ele tá quente parece que ele tá quente por causa que ele tá quente atravando vou abaixar um pouco de coisa da live aqui rapaziada é porque a casa aqui é frio mano só que não funciona bem assim porque um fica direto no modo e no caso o pessoal fica direto no modo e o que o meu fica no roteador o que não fica no roteador mas você deve ir no modo e eu acho que não vai usar o modo e só tem uma entrada o nosso roteador e o nosso computador tá no meio e aí e aí o 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 bruno brasil tem rainha viva ainda só o sistema monarca apenas a inglaterra que segue o 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 valeu 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 o 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 sua batalha seu estilo salve 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 quem seguiu? não é tio irmão ali é o caminho ali é o caminho vamos fazer o que? o 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 valeu o 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 valeu 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 o 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 a sua batalha seu estilo o 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 valeu o 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 valeu o 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 valeu o 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 valeu o 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